Comentar com vocês, torcedores e torcedoras do São Paulo e também do Bahia, sobre esse jogo que terminou 0x0 no Morumbi entre o Tricolor da Boa Terra contra o Tricolor Paulista. Vamos lá, gente. Olha só. Complicado, né? Mais uma vez, o torcedor do Bahia tem motivos para ficar muito frustrado com a sua equipe e também preocupado com o possível rebaixamento da equipe. Por que não? Podemos falar que o Bahia é uma equipe hoje que pode ser rebaixada sim. Os números da equipe no campeonato mostram que sim. O desempenho em si, em algumas situações, mostra que talvez não. Em outras, mostra que sim. Dentro da mesma partida, a gente pode perceber isso. A gente pode perceber isso claramente quando a equipe está atacando. E a gente pode perceber isso claramente quando a equipe está se defendendo. Neste vídeo, eu quero falar sobre tocar no Bahia e também no São Paulo. Por outro lado, o torcedor do São Paulo tem todo motivo para exigir. Nesse fechamento de janela, né? Por que não correr atrás de um centroavante, né? Porque hoje a equipe sentiu muita falta do Calheira. Muita falta. A vantagem para o São Paulo em relação à semifinal da Copa do Brasil é que o jogo vai acontecer apenas no dia 16, na outra semana, no outro meio de semana e não neste. Por que senão a coisa poderia ficar muito complicada para o Tricolú? Ele só entrou, acabou saindo lesionado. Também não mostrou nada, absolutamente nada. Tampouco alguém, quem entrou no lugar dele conseguiu mostrar alguma coisa. Vamos lá. Tocar nesse jogo, fica comigo até o final, que eu vou tocar nos dois times, gente. Quero falar das duas equipes. Antes disso, chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da 1xbet. Para você que curte uma aposta esportiva, evidentemente, sempre para você que curte uma aposta. Claro que eu vou sugerir que você faça a sua vez pela 1xbet, que é uma casa de aposta mundialmente conhecida. Uma gigante mundial ebookmaker que patrocina inúmeras equipes no futebol mundial. Equipes importantes, Liverpool, Barcelona e também patrocina competições, muda fora como o próprio campeonato brasileiro. Na Europa, a 1xbet é tira como a casa de aposta mais confiável, gente, que existe. Ela não fica te enrolando para entregar os seus lucros. Ela tem cotas muito boas, as odds muito bacanas. O atendimento também é super especializado. Enfim, e trata você de fato como um consumidor. Essa casa de aposta é chamada 1xbet. Não conhece? Use o link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado para lá se cadastrar. Quando fizer, coloque o código promocional 1xjosa, que você encontra aqui também nos comentários e na descrição desse vídeo. Para você dobrar, caso queira, o valor do seu primeiro depósito, mas também para você notificar para eles que vale a pena investir aqui nesse canal. Gente, dessa força lá. Se você curte uma aposta esportiva, dessa força. Ah, mas eu já sou inscrito usando o seu link. Então uso e abuso de apostar via o 1xbet. Beleza? Beleza, gente? Então falemos então sobre esta partida aí que parecia, na verdade, a tradução do zoológico. Era rato, ratão, pato, jacaré. Coisa terrível aí, né? Dentro de campo. Agora, o mais terrível foram algumas coisas que aconteceram. Como, por exemplo, a incapacidade do tricolor paulista de chegar à cara do gol e perder gol. E não conseguir fazer gols. De certa forma, isso aconteceu em virtude da espetacular exibição do Marcos Felipe. Sensacional a exibição do goleiraço do Bahia, que salvou o Bahia hoje. Talvez ele perdeu mais de um gol, digamos assim. E a gente viu também coisas muito feias no jogo praticado pelo Bahia defensivamente e também ofensivamente. Falemos então sobre essas duas situações aí. Deve ser muito frustrante, gente. Decepcionante para o torcedor do Bahia ver essa equipe do Renato Paiva. E assim, tem coisas que não melhoram. Não avançam, não melhoram, não evoluem. Hoje, a ideia de jogo dele para encarar o São Paulo não foi necessariamente uma ideia ruim. Com o Tassiano trabalhando, às vezes, um pouco por dentro. O Caulis saindo, indo mais ao lado. O Vinícius, o centroavante, recuando, baixando um pouquinho. Enquanto o Acevedo trabalhava esse passo com muita qualidade ali da primeira parte do balão do meio de campo. E em algumas situações, até ultrapassando um pouco esse balão do meio de campo aí. Fazendo uma distribuição de jogo, né? Ele avançava um pouquinho. O Caulis caia um pouco mais por fora. Está sendo... ia por dentro, né? E aí o Demi era o cara que levava o jogo. Tentava levar o jogo em velocidade pelo lado direito do campo. A ideia não foi necessariamente ruim. Mas sempre o Bahia peca na execução. E aí, meus amigos, muitos podem falar. Mas a execução é culpa do jogador. Não. Não necessariamente. Vamos lá, vamos pegar uma situação aqui. Em que a equipe perde muitos gols e não foi necessariamente hoje o caso do Bahia. Foi o caso, por exemplo, do São Paulo. A culpa foi do Dorival? Não. A culpa foi dos jogadores? Sim. Né? No outro jogo do São Paulo. Se o São Paulo criar inúmeras oportunidades para fazer gols e não conseguir fazer, a culpa vai ser de quem? Do Dorival ou dos jogadores? Dos jogadores, gente. E aí no terceiro, quarto jogo, se isso continuar, a culpa passa a ser do técnico. Vai passar a ser do Dorival. Por quê? Porque ele tem que entender que isto é um problema, priorizar o atendimento a este problema e tentar contornar isso aí no treinamento. Ah, mas como? Tem que criar treinamento para isso. De que maneira? Ele é o técnico. Ele tem que ter obrigação de achar uma solução para isso. Ele e os demais membros da sua comissão técnica. A gente alivia muito para o técnico aqui, não querendo entender ou não entendendo qual é o papel do técnico. Ele tem obrigação de desenvolver o melhor do jogador. Ele tem obrigação de achar soluções para os problemas da sua equipe. Então o Renato Paiva está pecando muito nisso daí. Então não adianta ter uma ideia boa se ela não consegue ser executada. Se isto ocorre no jogo, ok. No segundo jogo, beleza. Se ela acontece sempre, é culpa do técnico e claramente é culpa do Renatão. Só que ele vai achar que a culpa é do mundo e não é dele. A culpa é de qualquer um, menos dele. Ele nunca assume responsabilidade pelos erros ou pelas fragilidades da sua equipe. E sempre foi assim. O arrogante, o petulante, o prepotente Renato Paiva nunca baixa a bola e reconhece os seus erros. Hoje, por exemplo, um outro erro aconteceu nesse Bahia que foi esse corredor desprotegido, esse corredor direito. No outro lado também a gente teve ali, várias situações ali aconteceram, mas sobretudo no setor direito, um corredor muitas vezes desocupado. Por quê? Porque nessa ideia de jogo de tentar trabalhar a criatividade lá na frente, tivemos problemas. Por exemplo, o Gilberto, ele avançava muito, só que o Gilberto claramente não está numa ótima condição física ainda. Não pode ser esse jogador para fazer essa ida e essa volta ao ataque. Então ele precisava economizar energia. Como é que ele fazia? Ele gastava energia, indo fazendo essa ultrapassagem para o campo de ataque para tentar trabalhar a construção do jogo ali no campo de ataque, só que aí na hora de voltar ele não conseguia voltar. E ao mesmo tempo o lado dele não ficava protegido, porque o seu ADMI não é um cara que marca, não consegue marcar. O ACV é um cara muito mais preocupado ali que a criação. O Xavier, mal, muito mal também. Então aquele corredor ficava completamente desprotegido. O São Paulo deitou e rolou ali, por ali, gente. E qual é um dos problemas do Paiva que eu sempre falo, e é muito importante você perceber isso? Quando começa o jogo e a equipe apresenta um problema ali de funcionamento, esse problema fica até o final da partida e ele não resolve, gente. O que mostra uma incapacidade do técnico de entender, de ler os acontecimentos do jogo com a perfeição suficiente para que ele faça uma abordagem para corrigir o problema. A gente não vê essas soluções acontecendo, porque parece que falha muito na leitura dos acontecimentos do jogo com o seu Renato Paiva, que acha que conhece tudo e conhece muito pouco. Um outro problema do Bahia foi essa preocupação, e aí também faz parte da ideia do jogo. Porque veja, quando você tenta levar muita gente para o campo de ataque, você tenta levar esse pessoal a esse volume, criar volume ali, ter essa prioridade qualitativa ali no campo de ataque, e em algumas situações também, principalmente, superioridade numérica. O problema, na verdade, é que todo esse bloco para voltar, volta mal. Também porque peca na condição física, que aparentemente não é das melhores, e isso precisa ser resolvido. Ou então o técnico muda alguma coisa, ou pinça um ou outro jogador que esteja melhor e bota para jogar. Parece que ele não entende isso tão bem. Então, e aí tem outra questão, que é a saída de jogo. A ideia de tentar fazer essa marcação alta, a saída do jogo do São Paulo, e aí de novo, essa condição não parece ser a suficiente, essa condição de força física, né? E aí a gente vê, por exemplo, jogadores se desgraçando muito para tentar fazer esse tipo de prática ali, de marcar a saída de jogo do São Paulo com muita pressão. E aí o que acontece? À medida que o jogo vai ocorrendo, o cansaço, o desgaste desses atletas aumenta muito. E aí, quando eles precisam voltar um pouquinho para reforçar aqueles espaços deixados vazios ali, eles não conseguem, né? Então eles não conseguem voltar para fechar o espaço, por quê? Porque voltam mal, porque estão muito cansados praticando essa saída de jogo ali, intensa, sem ter a devida condição para isso. E aí você gera um problema, porque nesse entrelinhas o São Paulo deita e enrola. E o São Paulo deitou e enrolou nesse entrelinhas, assim como o deitou e enrolou pelo corredor lateral direito ali, no costado do Gilberto. Problema, gente. Problema não. Problemas que a gente viu acontecendo desde o começo da partida e o senhor Renato Paiva não fez nada para resolver. Uma outra questão é quanto os jogadores que ele coloca para jogar, né? E a gente percebe que a equipe que termina, aparentemente termina melhor até do que a equipe que começa a partida, né? Quanto ao São Paulo, o São Paulo claramente hoje sentiu muita falta do Calheire. Sentiu também falta do Luciano. O São Paulo pecou hoje na construção de jogo, evidentemente, né? Agora, Nestor hoje teve altos e baixos. Quando foi baixo, foi muito baixo. A gente teve também problemas ali do David, né? Que foi um jogador importante naquele terço final para gerar conexões para esse jogo do São Paulo. Fez até alguns passos, mas na hora de finalizar, horroroso, né? E esse sempre foi o problema do David na carreira. Entrou o Pato, perdeu um gol que, pelo amor de Deus, né? Aquele gol que ninguém perde e se ele continuar com essa parada aí, logo, logo vai começar a receber vaias da torcida do São Paulo que pediu hoje para ele entrar em campo. A torcida pediu a entrada do Pato, ele entrou e ali, meu irmão, fez nada, né? Fez absolutamente nada hoje na partida. Elisson mostrou que o São Paulo teve lesão, saiu rápido, mas mostrou ali no pouco tempo que ficou que o São Paulo precisa, de fato, correr atrás de um centro avante. E precisa mesmo, né? O Wellington teve altos e baixos também, né? Pablo Maia, hoje, não fez um jogo tão brilhante assim, mas foi importante, não foi um jogo ruim. Ele e o Alisson, no conjunto, não fizeram jogo ruim. O problema do São Paulo foi finalização. O São Paulo criou, criou muitas chances. Se teve mais finalizações ali do que o Bahia, foram 16 finalizações contra 13 do Bahia, 16 contra 13 do Bahia. Agora, repare um dado bem interessante. Dessas 16 finalizações, São Paulo mandou 8 para o gol, gente. 8, né? Metade. O que é um número que mostra que a ideia de jogo está correta, né? 16 finalizações, na verdade, 10 para o gol. De 16, 10 para o gol. A ideia está correta. E aí, a gente pode reclamar, muitas vezes, do jogador, né? Pô, na cara do gol, até finalizar certo, mas não faz o gol, né? O Bahia teve 13 finalizações, duas em direção ao gol. Ou seja, os caras finalizam sempre na pressão. E por que finalizam, muitas vezes, na pressão? Também por quê? Porque a defesa chega e eu preciso trabalhar melhor essa bola. Na hora de trabalhar melhor essa bola, a equipe não consegue ter variações suficientes, né? Para conseguir abrir espaços, trabalhar no costado da zaga do último adversário e ter uma condição de finalização melhor. Finaliza muito ali, de qualquer maneira. E, portanto, daí esse número alto de finalizações, esse número muito baixo de finalizações corretas. Isso mostra que também tem um problema no trabalho técnico aí do Renato Paiva, no sentido ofensivo. Então, é problema para fazer gols, é culpa dele, é dele sim. Problema para recompor, a culpa é dele. Problemas defensivos, a culpa é dele. Fechamento de corredor que não acontece, a culpa é dele. Jogadores que vão a campo sem a devida condição física, a culpa é dele. A culpa é dele de tudo. E a culpa também é da SAF, que faz, que contrata bons jogadores para o time, mas que peca em, nessa tema Z, de manter o Paiva ali no comando do banco de reserva, gente. Porque o Bahia não tem time ruim, tá, gente? Não tem. É errado imaginar que o Bahia tem... É quando a equipe está muito mal, o torcedor tende a achar que o problema é que precisa de reforços. Nem sempre, gente. Vamos parar de aliviar para técnico. O Bahia, sim, contratou muitos jogadores com esse perfil parecido com esses que o Botafogo busca no mercado. A ideia, provavelmente, é de gerar um elenco homogêneo, né? Mas também buscou jogadores muito importantes, muito interessantes. O problema da equipe não é a falta de reforço e a qualidade do elenco, embora, na minha opinião, não dá para terminar, não dá. Muitas vezes a gente vê o Jacaré jogando para a equipe com a SAF, né? Não dá, né? Mas aí também acho que é um problema do técnico, né? O problema do Bahia não é o elenco, portanto. O problema do Bahia é o técnico. E algo precisa ser feito imediatamente sob risco do Bahia, sim. É debater fortemente com a zona de baixamento até o final e, por que não, ser rebaixado para o futebol, para a segunda divisão do futebol brasileiro. Seria uma catástrofe, gente. E um castigo absurdo para o técnico do Bahia. Quanto ao São Paulo, dá tempo de correr atrás de um centroavante ainda. E busca rapidinho, porque a equipe está precisando. Hoje sentiu muita falta do Calhari, assim como sentiu falta do Luciano, que tomou cartão no banco contra o Cuiabá. O jogador tem que ser mais profissional. E por isso que ele não esteve presente hoje na partida contra a equipe do Bahia. Esperemos que contra o São Lourenço no final de semana, na quinta-feira, no meio de semana, na quinta-feira, a equipe consiga jogar muito mais. Vai precisar jogar muito mais, né? É que, com a volta do Luciano, infelizmente, provavelmente não vai ter o Calhari. E isso pode ser uma baixa muito grave, muito séria para esse tricolor. Hoje deixou dois pontos. Deixou de ganhar dois pontos. Infelizmente, perdeu dois pontos no São Paulo contra esse time do Bahia, do Renato Paiva, que, na minha opinião, é uma vergonha como técnico no comando do Banco de Reservas de uma grande equipe hoje do futebol brasileiro. Tá bom, gente? É isso.